Nessa primeira aula de levadas de reg no contrabaixo nós vamos trabalhar com três acordes os acordes de Lá Maior, Ré Maior e Mi Maior. Essa primeira levada é uma levada bem básica para a gente ver como é feita a construção. No Ré se usa muito o arpejo do acorde, então o acorde de Lá tem como arpejo as notas que formam o acorde de Lá Maior, de Ré e de Mi. Para montar a nossa base, nós teremos um compasso no Lá. Esse um compasso significa que tem quatro tempos, então quatro toques dariam quatro tempos, completei o compasso assim lá, voltando na terça. O acorde de Ré terá metade do compasso, portanto, duas notas. três, não toco a próxima. Vou para o Mi, começando pela terça do acorde. Então, em Lá, em Ré, em Mi, e começo novamente. Um pouquinho mais lento, né? Tocando lentamente. Um, dois, três, quatro. Tocando um pouquinho mais rápido. Um, dois, três, quatro. Tocando um pouquinho mais rápido. 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 Um pouquinho mais Vamos tocar com o playback para ver como é que fica e depois vamos para a próxima aula.